E galera, antes de começar esse vídeo que ficou muito, muito épico, né, Mum? É isso mesmo, pessoal. Fui eu que fiz o vídeo, eu sou demais. Galera, ficou muito legal. Veja até o final que vocês não vão se arrepender, prometo. E é o seguinte, antes de começar esse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal pra acompanhar tudo que acontece e pra vocês também deixar o gostei, tá bom? E lembrar vocês também que eu vou estar participando do show do meu amigo Authentic Games, galera. Vai ter o show do TT, que é muito bacana. Então, você que é de Vitória ou Campinas. Então, Vitória e Campinas, dia 8 e 9. Nós estaremos aí com o showzinho do TT, que é um show muito bacana. Ó, ó, é sério, é muito bom o show. Então, se você for de Vitória ou Campinas, vai lá ver dia 8 e 9. Tamo junto, eu vou deixar tudo na descrição aí. É nóis, bora pro vídeo e falhão! Bom, galera, vamos começar a nossa partida The Bad War. Ai, a gente é o time rosa. Bad War. Ixi, é meu... Ai, me... Nossa, meu Deus, foi bem estranho. Tô zoando, galera. Time rosa, time nosso, tá ligado? E bom, pessoal, vamos já começar. Aqui eu tô jogando, né? Eu não falei com o que eu tava jogando. Tô jogando com a minha linda, que sou eu. Tô linda? Com o que é isso, galera? Tchau. Bom, bom, galera, é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, como... Nossa, tô falando muito o seguinte, o seguinte, o seguinte, o seguinte... Calma, coi. Não, eu ia falar que a gente tem que agressivar, né? Sempre começo, eu sempre gosto de dar uma agressivada muito hard, porque geralmente no começo a galera não tem tanto equipamento. Já tem um time que já perdeu ali. Então eu vou fazer uma ponte pra direita e você vai pegando o diamante... O ferro. O ferro, não. É, diamante. O cara já fez uma ponte aqui, o cara já fez uma ponte, cara. Ixi, toma cuidado, se tiver vindo pra nossa, avisa. Eu tô indo pra... Oi? Eu vou pro meio, Rodolfo. Eu tô indo aqui numa ilha. Deixa eu ver qual ilha que a gente tá indo. A gente tá indo no time grey. Que é o time cinza. Ele nem tá vendo o time cinza, ó. Esse cara nem imagina que vai estar cheio. Calma, cuidado com a nossa casa, hein. Deixa eu ver se tem alguém. Peguei esmeralda. Meu Deus, é você? Não. Peguei esmeralda. Que que foi? Não é você. Ah, parceiro, parceiro, parceiro. Você acha que você é boa? Beleza, se mata ali. A menina se matou, velho. De graça. Tá bom. Calma, eu preciso de bloco pra poder voltar, eu acho. Ah, não. Tá tudo bem. Peguei esmeralda. Meu Deus. Peguei esmeralda. Oi, Calê. Você quer esmeralda? Você quer uma espada de diamante já? Agora que ninguém tem? Quantas esmeraldas você pegou? Eu peguei o suficiente pra uma espada de diamante. Não, não. Faz a calça de dima pra você. Não, não. Dá pra fazer uma espada só. Eu vou fazer uma espada pra você. Toma. Nossa, espada? Pega a espada aqui. Calma, vem pra cá. Eu tô aqui. Vem na minha ilha aqui mesmo. Eu ia te dar a espada, se você não quer ela. Mas vem aqui, na minha ilha. Aqui, ó. Calma, eu tô indo. Tô indo. Bom, eu vou destruir a ilha deles e você não vai me ajudar em nada, amor. Eu tô chegando. Ó, tem um cara do vermelho aí. Coitado deles. Tá todo mundo atacando, né? É. Vai. Nossa, verdade. O cara do vermelho matou. Não, ele não quebrou, não. Vai quebrar agora. Não, quebrou. Quebrou? Quebrou, não. Quebrou, não. Vai quebrar. Bate em todos. Bate em todos. Eu vou quebrar a cama enquanto isso. Calma aí. Quebrei. Foi um. Tchau. Foi. Vamos no vermelho agora. Vamos no vermelho. Você quer ir para? Não. Não, não. Vamos no vermelho. Vamos no vermelho. Vem, vem. Tem certeza que a nossa cama tá sozinha, hein? Não, mas ainda ela tá com a... É. Eu tenho o trigger lá pra saber quando se alguém vir lá. Ah, tá. Beleza. Então vamos no vermelho aqui. Você tem bloco? Não, no bloco não tem. Nossa, a gente vai ter que construir aqui os blocos. Aqui, ó. Pronto. Vem, vem. Vem, 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 vem. Confia em mim. Vai, irmão. Vai que dois não ganha de um. Matou. Matei. Peguei diamante, hein? Vem, 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 vem. Agora encontro... Nossa. Você quebra o bloco ou eu quebro o bloco? Como é que vai ser? Você tá com dois de vida. Oi, é melhor eu não ir. Eu vou perder a espada se for. Ah, amor. Tá bom, volta, volta, volta. É melhor, né? Tem razão, tem razão. Ok, ok, ok. Galera, bom, conseguimos matar um. E estamos muito, muito bem. Né? Porque já matamos um time e já tamo apesar. Ó. Tá, você pegou diamante? Pega diamante aí. Peguei, peguei. Tá tudo bem. Deixa eu ir lá pegar diamante. O que que eu dou upgrade aqui? O branco já morreu? Não, o branco... Não, pra quem não tem. Nossa. Ah, foi o que veio pra cá, que era a hora. Era um branco, safadinho. Safadinho. Você não vai querer a espada diamante aqui, não? Não, não, não. Só vou matar. Peraí, peraí que eu vou. Como é que eu tô destruindo? Não pode ser. Você tá destruindo mesmo. Eu vou te ajudar aí. Tá? Tô indo. Destrui. Ó, o cara ficou caladinho pensando que eu ia mexer. Tô tentando aqui, mano. Tava aqui, mano. Tava na aflição, né? Se o cara me descobrisse, ia ser... Ah! Matei. Boa. Caraca, agora tem outro do amarelo. Ué, a gente destruiu quantas camas aqui, hein? Duas, duas, duas. Agora eu tenho que destruir mais uma. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma. Ah, os caras não tinham mais nada aqui. Nossa, velho. Essa ilha foi engraçada. Deixa eu ver. Nossa! Nossa! Ela conta piada, Cauê? Nossa, mano! Ela conta piada, Cauê? Hashtag. Pode, pode falar, galera. Por favor. Hashtag Cauê Noob. Pode botar. Pode botar. Eu deixo. Dessa vez eu deixo. Nossa! Mano, bom, eu jurava que tinha uma ponte... Peguei três esmeraldos daqui. Mano, eu fiz um negócio muito noob. Eu jurava que tinha uma ponte na minha frente e eu não. Pular aqui, vou pra... Nossa, apertei o botão errado. Não, apertei não. Na verdade, eu fui pra frente e ela não tava na frente. Cauê, eu vou te dar esmeralda aqui o suficiente pra você fazer o que você quiser da sua vida, tá bom? Tá, pega seis. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, eu tenho. Volta aqui, volta aqui. Opa, outra foi destruída. Caraca, mano. Já, já, já tamo... Tá, beleza. Nossa, mano. Bom, agora o negócio vai ficar bem louco, porque... Opa, tem alguém aqui. Não, só tem eu aqui. Nossa, eu ouvi um barulho, sabe? Nossa, você me deu um... Ainda tem mais esmeralda? Te dei, né? Nossa, mano. Então dá pra fazer... Nossa, fiz uma Ender Pro. Pesadona. E agora... Tá, eu vou na ilha lá dos inimigos. E qualquer coisa eu vou destruir a do vermelho, hein? Ô, você podia ir comigo, né? Você quer que eu vá com você? Uhum. É porque eu tô focando em pegar as minhas. Se quiser eu vou. Vem, vem, vem. Mas eu preciso de bloco. Eu não fiz... Nossa, como é que eu venho aqui sem bloco? Opa, tem um Iron Golem bolado, né, galera? Boladaço. E aí, Bob, beleza? Bob? Bob? Ei! Ei, Bob! Fala comigo, Bob! Bob! Tá bom, o Bob não quer falar, galera. Ele tá bravo aqui. Você não conhece o Bob, não? O Bob é bom. Foi eu que dei, você não perde? Não, foi eu que dei. Oxi, tá culpando o meu nome? Até parece. O Bob vai cuidar de casa, velho. O Bob... Eu nunca... Nunca perdi, sério. Quando o Bob tá vivo, eu nunca perdi a minha casa, velho. Eu também não. Só quando o Bob morre que aí complica, né? A bagulha fica doida. É, aí complica a situação, mas quando o Bob tá vivo, ixi, é só matação. Tá, tô indo pro meio. Eu tô no meio já. Tá pegando. Ah, então... Mano, eu acho que eu vou... Ixi, eu tô com medo de pular ali. A real que eu tô bem equipado. Tem que pegar diamante pra gente melhorar a espada e o peitoral. Eu melhorei peitoral duas vezes já, porque eu ia melhorar a espada e melhoraria o peitoral duas. É, eu vi, eu vi. Eu só preciso de mais dois. Galera, só mais dois ouros, porque aí eu já consigo fazer uma espadinha de ouro. E aí é... Ouro não. Uma espadinha normal e a gente já consegue... Eu tenho esmeralda. Se você quiser fazer uma espada de diamante. Pô, aí... Ah, mas eu não sei se é necessário. Pronto. Você tem quantos diamantes aí? Não, não. Espada de diamante não precisa não. Faz a botinha pra você, é a melhor coisa. Porque a espada se eu morrer eu perco, né? A botinha não, né? A botinha vai ter até a gente... Dei o upgrade na espada. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais. O upgrade na espada é o melhor, cara. O da espada e do peitoral os melhores, nossa. Mas melhora também a nossa ilha, que também é bom ter. Melhorei já, melhorei. Mano. Pensando. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você tá onde? Eu vou agressivar. Bom, me deseje sorte. Oh, eu escutei uma pérola, hein? Já foi um. Foi você que jogou a pérola. Um, dois, já. Eu tô indo, eu tô indo. Me espera, Cauê. Você me espera? Pera aí que eu tô matando o cara. Apareceu outro aí. Eu consigo ir? Eu não sei se eu consigo tirar tempo. Calma, eu faço uma bala de fogo ou não? Vem, vem. Ah, vou morrer. Calma, eu tô aqui do lado, tô aqui do lado. Ah, morri. Tô aqui do lado, eu tô aqui do lado. Nossa, Mun, eu tentei, velho. Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Vai, 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 pode ir. Cai no Void. Você caiu no Void? Morri igual bosta. Que vergonha, mano. Eu morri igual bosta. Eu ia ser meu time pra trazer o hashtag, hashtag nobis. Hashtag nobis. Ai, calma, eu sou muito misto. Mas eu já falei que você tá com essa cor e realçou seus olhos, né? Mentira. Obrigada. Ô, Mun, eu fiquei triste agora. A gente é o time mais ruim que tem no Sky. A gente é bom e ao mesmo tempo é ruim. Por quê, Mun? Eu vou pegar a esmeralda enquanto você... Peraí, peraí, você tem ouro? Nada, não. Não, não tem nada. Só preciso ir mais... Ah, foi. Aqui. Eu vou tentar agressivar o branco ali do lado. Na verdade, o banco a gente destruiu, né? É, eu... Vermelho. Ixi, mano. A gente tava... Não, não. Mas o vermelho é... Eles tão bons, mano. O vermelho vai demorar... Não, eles não são tão bons assim, mas vai demorar um pouquinho. Tá, o vermelho ou amarelo. Ó, o aqua ainda tá com dois de vida. O aqua, a pink... O pink... Eu posso fazer uma ponte pelo meio pro vermelho, hein? Peraí que eu tô... Olhando aqui. Tá, eles tão mais ou menos ali. Nossa, eu realmente não fiz bloco, velho. Eu sou muito noob. Não, eu tô no bando hoje, hein, galera? Tô dormindo. Eu vou fazer a espada de diamante e vou deixar... Tem bloco aí? Tem. Então taca tudo aí que você tiver, que eu já... Fica lá em casa que eu vou... Nossa, fica lá em casa, né? Tipo... Fica lá em... Nossa casa... Nossa, que ela tem uma cama aí... Tá, fica lá que eu vou pegar aqui os negócios e volto. Ó, eles estão na nossa ilha! Volta, corre! Volta! Calma, eu tô voltando, tô voltando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Como é que eu volto? Moon? Volta. Qual o time que tá na nossa ilha? É o vermelho, ele tá distraído. Vai lá quebrar aqui, que ele não vai vir pra cá, não. Ele não vai vir pra cá, não. Tá. Pronto, eu tô indo na ilha deles. Eu tô indo na ilha deles. Ó, protege o máximo que você conseguir, que eu vou destruir aqui. Protege. Só tem um do time deles lá, eles não vão conseguir. É, o outro tá voltando, mas eu tô fazendo a poste de novo. Eu vou fazer uma bola de fogo, tá? Pronto, matei. O cara tá voltando aí, viu? Ah! Ah, matou! Mano, nossa, faltou muito pouco, velho. Nossa! Essa foi por muito pouco. Mano, esse time... Mano, esse time tá difícil, cara. Olha ali, olha ali o baú. Olha o baú, Koi. Olha o baú. Não, amor. Não faça isso, amor. Bom, mas eu preciso de você. Só vou conseguir com você. Eu não vou conseguir. Eu posso ter a melhor arma do mundo. Eu vou com você, Koi. Eu tava fazendo só bola de fogo, né? Então, peraí. Então, peraí. Deixa eu só fazer a última coisa aqui que eu vou precisar. E aí, eu já tô pronto. Aqui, pronto. Galera, agora... O bagulho tá louco. Porque agora eu tô pronto. Vou guardar o resto aqui que eu não vou usar. E... É isso. Bora. Tá. Pode vir. Sai comigo. Você tá com o Ender Pro, né? Não, né? Não. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar desse lado esquerdo. Porque se for os dois lá, eles vão achar que vai ser um ataque. Aí, eu vou tacar o Ender Pro. E você vai ir por cima aí, beleza? Sei lá do que você tá falando. Eu só vou ir. É, quando eu falar já, você entra ali no negócio. Eu vou tacar o Ender Pro. Eu já tô aqui, já tô aqui. Tá. Vai. Deixa eu comer maçã dourada. Pera aí, pera aí. Não toma dano. Pera aí, pera aí, pera aí. Maçã dourada. Boa, boa. Tá aqui o Ender Pro. Vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Calma aí. Ele tá com arco. Se eu for, eu morro. Vem, vem. Tô chegando, tô chegando. Matei, vem, vem. Vem, cheguei. Sai dele fora. Eu vou quebrar. Eu vou distrair isso e quebra. Vai. Boa. Vou quebrar, eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Quebra, quebra que eu tô com a espada de diamante. E eu sou bom de PVP. Eu garanto mais PVP do que quebrar. Pronto. Ok, eu garanto mais quebrar. Ah, cara, eu tô tentando quebrar, cadê? Vai, 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 vai. Tô tentando, tô tentando. O cara vai vir por cima. Matou, destruiu. Destruí. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá subindo, ele tá subindo. O cara tá subindo, calma aí. Ah, eles tão no panelo azul, velho. Eles tão fugindo, eles tão fugindo. Pega eles, pega eles. Deixa, 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 deixa. Não, não. Se eu pegar desmeralda, eles ficam fortes. Calma, calma, que não tem como mais eu correr agora. Agora eu tenho que voltar pra ilha. Porque senão a gente perde a nossa ilha. Entende? Claro. Entende? Claro. A gente tem que voltar pra nossa ilha. Oi. Bom, galera, a gente já conseguiu destruir outra. Caraca, eu falei que os dois juntos dá, mano. Aí, final kill. Caraca, matou? Matei, falta mais um. O cara tá no meio. Não, relaxa. O cara tá pegando esmeralda. O cara fez palitinho aqui. O cara tá pegando esmeralda. Eu tô atrás dele e ele tá pegando esmeralda, Cauê. Ah, não, mãe. Pera aí. Hã? Como que ele fez graveto? Ah, ele... Nossa, o cara craftou graveto, velho. Boa, morreu. Só falta mais um time, Cauê. Boa, galera. Vamos fazer a mesma estratégia. A gente tenta achar um lugar. Eu tá com Ender Pro, já começa a lutar. E aí, é nóis. E aí, é... É, é... A gente tenta ganhar. Tenta... Ó, vem aí e pega diamante pra gente fazer o resto. Deixa eu ver aqui. Ó, cadê o nosso Iron Golem, hein? Ele morreu. Eu vou fazer outro. Eu acho que ele morreu, né? Morreu. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. 120 não, ainda não dá, não. Nossa, é muito... É muito pra fazer. Ô, um Iron Golem é muita coisa, né? 120. 150, na verdade. Eu tenho diamante. Eu tenho 128, mas... Não, agora eu acho que já tenho pra fazer. 150. Eu acho que agora eu já tenho. Pronto. Bora, falei. Então, vamos botar ele aqui em cima. E a real que eu vou fazer... Eu vou comprar mais madeira pra... Só fechar... Só pra ficar melhor. E a gente... Vou ver onde que é a Ilha do Amarelo, enquanto isso. Tá, vai lá, vai lá. Tenta fazer alguma ponte pra lá. Enquanto eu já vou terminando aqui de fechar. O Amarelo tá tão quietinho nesse jogo, né? Eu não ouvi falar deles. Então, mas isso é o problema. Os caras não atacam nem defendem. Então, isso é um problema, problema. Eu não vi eles em lugar nenhum. Deixa eu deixar mais pro lado aí, lindão. Mais pro lado. Beleza. Pronto. Eu já dei uma recalibrada aqui. Agora, pra quebrar, tem que... Tem que querer, mesmo. Você pegou o G, mano, que eu falei? Pegou, né? Peguei. Tá, vai fazer o Mender Pearl pra mim. Eu já vou tá pronto. Fazer maçã. A Ilha deles tá toda fraca. Cauê. Pode vir pro meio, que a gente já tem a ponte feita. Então, peraí. Deixa eu só fazer bola de fogo. E é... Acho que tá bom. Tá, eu vou guardar o que a gente não vai usar. A única coisa que eles tão pegando é diamante. Ah, não, não, não. A real que eu posso fazer um negócio. Vou fazer pérola pra gente. Tá, mas a deles é de madeira, é do quê? É de lã. É de lã? Ah, então... É de lã? É? Então, peraí que você vai ver o que eu vou fazer aqui. Agora, parça, a lã... Nossa, é de lã? Sério? É de lã. Será que os caras tão vindo com uma... De lã, cara? Tá, deixa eu fazer aqui só essa de lã e eu vou fazer uma picareta normal. Beleza. Pronto, pronto, preparado. Ó, deixa alguns itens no baú, se quiser. Toma aqui um baú pra você. Toma aqui um negócio pra você. Não, já tem o pérola. Mas eu fiz outro. Guarda aí, então, no baú. Mas tem uma pra você? Tenho, tenho, tenho. Ah, então... Guarda aí no baú, então. Guarda aí no baú. Beleza. Tá. Ok, vamos. Vamos pelo meio, tá? Tá. Bom, galera. Agora é nosso momento de ganhar, né? Falta um... Não, não. Não, falta um time, né? É, um time. Galera, falta um time. A gente... Tomara que a gente ganhe, né? É por aqui? Eu não sei o caminho, Mu. É... Em frente. E aqui? Não. Não, no caso, é tipo ali. Mas eu acho que eu vou fazer a ponte daqui. Porque eu não pensei nisso. Eu pensei... Eu pensei na gente dando a volta. Mas é melhor a gente fazer a ponte. Ó, qual que é o esquema? Eu vou estourar ali, ó. Eu vou estourar ali com bola de fogo. E aí a gente... Ó, vamos comer. Eu vou comer. Ó, vamos lá. Estratégia, galera. Eu vou comer Ender Pearl. Aí eu vou estourar. E aí eu vou tacar a Ender Pearl. Não é esse azul aí, não, tá? É um pouquinho mais pra frente. Ah, não é nessa azul, não? Aqui, ó. Nossa. É o do lado azul. Que burro eu sou, mano. Eu já tava... Nossa! Nossa, como assim? O cara apareceu atrás? Peraí, mata, mata, mata. Eu tô com pouca vida. Boa! Vai, já sobe, já sobe. E eu não tô com bloco. Nossa, mano. Que susto da pelva. Tá bem, tá bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Taca ali, taca ali. Nossa, vai, 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 vai. E só taca. Taca a bola de fogo. A bola de fogo é aqui, parceiro. É aqui, parceiro. Quebrou? É aqui, parceiro. Já foi um. Acabou. Cadê o outro? Não, falta um. Falta um. Ele tá escondido na nossa ilha, será? Não. Vixe. Não, ele tá aqui. Ele tá na ilha dele. Ele tá em cima. Tá na ilha. Eu acho. É, ele tá na ilha. Por quê? Bússola. Bússola. É isso que eu ia falar agora, porque a bússola mostra. Ele tá em algum lugar aqui, escondidinho. Ah, deve tá aqui, ó. Certeza. Não? Eu acho que é... Ah, achei. Aqui. Show? Mano. Não. É, segundo a bússola, ele tá aqui. Nossa, ele tá no meio. Olha ele ali, ó. Oh. What? What? Volta, eu já sei. Eu tenho duas esmeraldas. Você tem alguma coisa aí? Não. Ah, mas eles têm coisas aqui. Ah, eles têm? Tem, mas eles não têm esmeraldas, infelizmente. Ah, mano, ele não vai vir aqui. Ele vai ficar com o arco dele. Eu vou tentar... Aí, ó, tá vindo. Nossa, é sério mesmo que o cara vai tentar me matar com o arco? É sério? É sério isso, não, né? Ah, não tô nem. Vem atrás de mim, vem atrás de mim. Vai. Vai. Vai, irmão. Boa. Nossa, mano. Nossa, nossa, ganhou. Jogou muito, irmão. Caraca, galera, eu matei 15. Eu matei 15. O cara que matou mais... Matou 16. Nossa, um a mais que eu. Mas tudo bem. Galera, conseguimos ganhar mais uma partida de Bad Wars. Se você curtiu e quer que tenha mais partidas e a gente ensine mais coisas, né? Porque é sempre bom vocês... A gente ensina, né? A gente dá aula. É, é, é. Eu não vou mentir. A gente joga bem. É só deixar. É só deixar e a gente joga bem. Mas se você curtiu, não se esquece de gostar. Acompanhe o canal da Moon, que é um canal muito bom. E é isso. Até amanhã. E... Falou. Falou. Tchau. Falou. E aí